Aqui fazendo um teste dos bancos O Lucas dentro do carro, aí vocês tem uma ideia de dimensão Ficou fantástico os bancos do Alfa Romeo no carro Lindo, perfeito, assentou muito bem no carro E aí Lucas? E aí? E aí dá pra ter uma ideia de dimensão, de conforto O nível de conforto que esse carro vai atingir O cara é muito baixo, velho É muito louco Sai, abre o esporte Show, muito show, muito show E aí? Primeiras impressões aí, declaração Sem palavras Muito de fuder Pronto, falou tudo Valeu, dá um tchau pra galera aí do YouTube Falou